Como é que pessoal? Aqui é o Dr. Master e sejam bem-vindos a mais um mapa dos inscritos. Este é mais um mapa criado por vocês e chama-se Dead City em Ilha. Pois é pessoal, foi mais um mapa que eu recebi no mail e este aqui parece muito bom. Vocês quando entram logo aqui no mapa, vejam só, um sistema de luzes a falhar. Será que vai ser um mapa meio de terror? Será que sim? Será que não? E vejam só, a nossa experiência, nós temos 24.791 de experiência. Algo não está aqui bem. Leiam os dois livros do baú, deixa eu ver se há mais uma coisa para ler aqui. Ai que dor, ok, vamos mesmo só ler os livros do baú. Oh, e temos equipamento, temos capacete de cor tingido. Vamos ver como é que nós ficamos. Ah, só para dizer uma coisa pessoal, vocês quando fazerem download este mapa que está aí na descrição, vocês vão ter também uma textura para o 1.5.2. Eu como estou na versão nova, não dá para ver aqui, mas é na 1.6.4, não consigo usar esta textura. Estou a usar apenas a híbride, que é aquela que tem os movimentos. Bem, levar tochas, 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 dá sempre jeito. Vejam ali o movimento da tocha. Temos aqui as regras e temos a história do Dead City. Primeiro de tudo vamos ler então Dead City, história do jogo. Dead City, em 6 de agosto de 1945, durante a 2ª Guerra Mundial, os Estados Unidos jogaram, portanto ele diz jogou, mas jogaram, uma bomba atómica em Hiroshima, Nagasaki, matando quase toda a população de Hiroshima. Mas a radiação criou um vírus que transforma as pessoas em canibais, que seriam zombis, no dia 7 de agosto. Um cientista japonês que se chama Tanaka, seu personagem, que eu sou o Tanaka, ok, Tanaka, sobreviveu à explosão, deixou ele inconsciente, e está aqui a alguns erros, mas vou me acertar de estar a remediar isso, inconsciente, e não lembrando, não se lembrava de nada, tenta ir, não se lembrando de nada, tenta ir a uma ilha não muito distante de Hiroshima, onde ele tem muitos sobreviventes. Bom, já me tinham avisado, eu estive no tópico disto aqui, já tinha avisado alguns erros portugueses, mas não é nada que não se consiga passar à frente. Regras, não quebrar, nem colocar blocos sem a ordem de uma placa ou algo parecido. Leia todos os livros e placas, jogue no fácil, no normal ou no hard, não avacalhe o mapa. Avacalhe o mapa é tipo, o mapa, brincar com o mapa. Se for jogar no multiplayer, veja... Não esquece, pronto, isto aqui está o canal dele, o canal do criador, que é o Duelz133, que é o Kiyokushin Yohama. Penso que você disse mal. Mas a senhora está aqui um pouco doente, a voz deve estar estranha. Bom, vamos ao que interessa, pessoal, vamos lá guardar. Olha, vamos guardar estes livros aqui, já não nos interessam mais. Uma das coisas que eu li que estava num fecheirzinho dentro do mapa era para quebrar as lãs de rosa, partir as lãs de rosa, e se alguma coisa não funcionar, alguma porta não funcionar, nós podemos parti-la. Bem, sempre deixo no fácil, normal ou no hard. Deixa eu ver. Ai, tive que sair, uau. Fiquei sem querer. Então nós estamos no normal. Pronto, fica no normal. Vamos dormir aqui um bocadinho. Já vou ficar de dia e talvez fazer aqui save, porque eu não faço ideia se vai fazer save. Vamos ver. Ok. Não faz save. Não faz mal. Faz save, mas não me ponho de dia. Ai, que adoro. Ai, que adoro, porque está de noite. Ah, sei lá. Sei lá. Ah, sei lá. Vou-me vestir e ver o que tenho lá fora. Ok, já me vesti e tal. É o mapa de desafios também, já agora relembrar. Lembra-se qualquer coisa. Que coisa é essa? Não sei, mas... Não tem aqui baos escondidos? Não, não tem baos escondidos. Não, não tem baos escondidos. Não, oh, 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 oh. E aqui temos o quê? A fácil, normal, ou difícil, ou hard. Não, normal. Ah, também já tinha mudado automaticamente. Bom, vamos lá descer aqui então. Ui, ui, ui. Foi aqui uma tochazinha, só para iluminar um bocadinho. Temos ali mais uma descida, mas aqui temos o que aconteceu aqui. É pá, tipo um creeper muito grande mesmo. Fez tipo bum. Não, não, não. Então vamos vestir mais um pouco. Sempre a descer, pessoal. Vamos ver o que nós encontramos agora cá em baixo. Aqui não valeu a pena atirar, é só. Ia dar problemas. O que é que diz aqui? Ah, uma cabeça. Uma cabeça de esqueleto. Outra cabeça de esqueleto, cuidado. Muito cuidado. Ele já dá para ir lá para fora, mas... Deixa eu ver aqui. Não há nenhum baú? Não, não há nenhum baú. Tocha, vem comigo. Escolha o Tieti, Tocha. Aqui, será que há algum baú perdido? Oh, oh, oh. Espera aí. Pode haver aqui qualquer coisa, pessoal. Não? E bem, só o fogo é fininho. Será que não há ali mesmo nada? Eu não posso partir o fogo, acho eu. Eu acho que também está incluído em não partir coisas o fogo. Mas acho que não há aqui nada. Vou tentar perceber aqui de longe. Não, não há ali nada. Bora lá, pessoal. Vamos avançar no nosso... Isto é uma espécie de cidade cá fora mesmo. Isto está tudo destruído. É a mesma cidade que está toda destruída. Depois da bomba. E está aqui muitas cabeças. Houve aqui muita gente que deve ter morrido. Muitas cabeças de esqueleto. Pessoas que já viraram esqueleto. Boa, entramos aqui. Não sei se é para ir já para aqui, mas... Eu vou seguir os instintos. Ligar, desligado. Ah, ok. Ligar, ligar tudo. Também era só subir ali. Isto não tem nada aqui? Não. Só uma porta, pronto. Vamos fazer de uma alavanca, não é? A porta está fechada? Então procura a alavanca. Ok, ok. Vou procurar a alavanca. Isto demais. Olha ali, um baú. Ah, mas aqui vou ter que mesmo partir isto. Não tenho outra hipótese. Vou mesmo partir a liana. Uma alavanca. Ok. Não há ali mais nada. Não, não me parece haver mais nada. Ali também não me parece haver mais nada. Deixa eu subir aqui um bocadinho. Não. Não, não me parece haver assim nada aqui. Não, não há. Vamos lá então colocar a alavanca aqui nesta porta e abrir onde é que ela nos vai levar. Linha atrás de nós. Até agora está-se bem. Até agora não tem a parecer assim mobs. É apenas um mapa de história. Aqui nós não sabemos o que é que nos vai acontecer a seguir. Pessoal, não se esqueçam. Uma que eu me lutei na descrição. Podem ser para enviar os vossos mapas. E agora há novas regras. Vou relembrar no final deste vídeo. Mas relembro já agora que é obrigatório enviar imagens, fotografias de como é que é o mapa. E fazer uma descrição do que é que eu vou encontrar no mapa. Senão esses mapas... Quem não trouxe a descrição nunca será feito. Todas as portas vão abrir quando terminar uma missão. A lã rosa poderá ser quebrada. Talvez tenha um baú secreto atrás. E tinha um com um livro, outro livro e teia de aranha que não vou usar. Vou levar porque talvez ela pode se faça ser precisa para alguma coisa. Pode não ser só lã. Desculpem. Pode não ser só teia. Este livro... Ah, este é o ponto. Ok. Aperte o botão no obsidian. Está bem, está bem. Já aperto. Deixa eu só ver a minha lista aqui. Estou a desticar aqui já. Não me interessa muito. Comissão número 1. Lugando o botão. Ah, está aqui com cima de cores. Alguém aí? Repito. Alguém aí? Sim, sim. Onde você está? Eu estou numa cidade toda destruída. Isto é eu falar. Toda destruída. O que aconteceu? Rádio. Impossível. Impossível. Uma pessoa sobreviveu. Eu me chamo Lucas. E você? Eu me chamo Tanaka. Sou uma cientista. Mas não sou uma mulher. Não faz mal. As mulheres podem ser cientistas. Atenção. Eu sei um jeito de você sair da Itanaka. Faça as missões que estão nas portas. E chegará à nossa ilha. Está bem. Tudo bem. Tudo bem. Bora lá. Bora lá, então. Missão número 1. Cuidado. Oh, tanto ferro. Eu quero apanhar o ferro. Espera aí. Olhar para estes buraquinhos todos. Olhar sempre para o chão. Vamos correr um bocadinho. Para não ser tão lento. Ui, 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 ui. Olha, lã rosa. Assim, eu gosto mais de lã rosa. Vê-se melhor ao fundo. Temos uma pá que já está um bocado com dano. Dica e temos árvore. Ok. Vamos lá perceber. Vamos só guardar este livro aqui de há pouco. Quero o olho. Temos agora aqui a dica. Dica. Usa pá de madeira para tirar o cascalho. Não bobei. Pois a pá está usada. Ou seja, não gastem à parva. Mas só quando a pá acabar poderá usar a mão para tirar estes cascalhos atrapalhando. Ok. Tá? O talão rosa vai para ali. Folhas de carvalho. Não sei porque é que serve. Mas pronto. Já tenho três pontos. Ok. Cascalho. Vamos ver aqui o que é que há mais aqui. Ah, o cascalho está ali. Mas agora estou curioso. O que é que será aqui? Não deve ser nada. Vai. Não nos vamos distrair. Aqui a terra também não deve ser nada. Não nos vamos distrair. Tirar o cascalho. Ok. Será que eu posso subir só assim? Não. Quer dizer, posso? Não estou a perceber. Espera. Deixa eu ver o que é que há aqui. Oh não. Isto parece-me um parkour. Vou só escavar ali um bocadinho antes de ter medo de um parkour. Ok. Eu acho que não é para fazer nada com isto. Só lá. Não, eu acho que é mesmo só para passar, não é? Ok, já tenho mesmo que usar a mão. Não tenho outra hipótese. É que acho que não vai acontecer nada, pessoal. É, não me parece que vai acontecer alguma coisa. Parece-me só mesmo que as calhe mais nada. Só mesmo que as calhe mais nada. Ok. Ok, ok. E se eu cair vou morrer na lava. O que é, tipo, para mim é bom. Para mim, tipo, não. Ok. Ok, vou ter que passar para aqui. Ah, eu não tenho save aqui, pessoal. Uau. Eu pergunto. Como é que ele salta aqui, pessoal? Tipo, eu vou cair reto dentro daquilo. Como é óbvio. Tipo, eu não consigo saltar aqui. É pá, é sério. Eu não consigo saltar aqui. Não vai dar. Tipo, eu tenho que ir para ali. Mas como? Será que eu tenho que ir para o outro lado? Aí, como é que eu vou para ali? Tipo, nunca vou conseguir saltar aqui. Tipo, se eu estou aqui, também não consigo. Será que é para ali? Não. Como é que eu dou um salto que não consigo dar? Não dá. Não dá, simplesmente. A sério, pessoal. A sério. Que eu levei meia hora a seguir esta porcaria. Parem de fazer parkour para mim, por favor. Parem de fazer parkour para mim. Tipo, sabem que eu vou cair. Sabem que eu não vou... É sério. Eu não vou conseguir passar isto. Simplesmente. Quem me conhece sabe que eu não vou conseguir passar isto. Ok. Posso saltar aqui? Posso. É que eu sou simplesmente mau a fazer isto. Eu sou simplesmente mau. Tipo, ok. Aquilo fica... Recolhe e venha logo, não é? É, recolhe e venha logo. Toma, passei! Não, não quero. Não quero estas coisas, por favor, pessoal. Por favor, eu não quero. Eu não quero estar a saltar aqui nestas coisas. Eu não quero. Passei. Um checkpoint, por favor. Não, o que é que é isto? Não tem nome. Não sei o que é isto. Antes de ir para o lado... Antes de ir para o lado verde... Clicando o botão aqui... Mácero, você vai precisar de um isqueiro. Quando você tiver isqueiro, usa o vidro... Talvez, pergunto. Cadê o isqueiro? A resposta é... Vai procurar o labirinto verde. Ok, boa. Mas nós não vamos procurar hoje. Vamos procurar no próximo episódio. Que este mapa aqui vai dar mais do que um episódio. Por isso, pessoal, já sabem. Envio os vossos mapas. Mas, quando enviarem os vossos mapas... Deixem sempre umas fotografias e um pequeno resumo da história. Para o Master saber o que é que vai encontrar. Está bem, pessoal? Oi, vai solteir esta câmera que ela estranha aqui. Bom. Vou-me aqui assim agora. Agora sim, aqui. Já sabem. Gosto favorito para apoiar o vídeo. E quem se assistiu? Com aquela labirinto pensando que era um creeper. Daí gosto favorito. Quem não se assistiu pode dar a mesma. Gosto favorito. E nunca deixem de apoiar. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo episódio. Que vai sair muito em breve. Fui.